Olá internautas queridos da Itop News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, a morte faz parte da vida, mas dói demais a despedida. E o ser humano é frágil. O ser humano não é Deus. Todo cuidado é pouco, minha gente amiga. Um atleta muito querido faleceu após tentar levantar 210 quilos em academia, minha gente amiga. Pois é, 210 quilos. Justi Vick chegou a ser socorrido às pressas para um hospital, mas não resistiu. O atleta Justi Vick, 33 aninhos, faleceu ao tentar levantar um peso de 210 quilos durante exercício em uma academia. O acidente durante o exercício aconteceu no último dia 15 de julho, mas o vídeo só foi divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 21. O atleta chegou a ser socorrido às pressas para um hospital na ilha de Bali, mas após uma cirurgia de emergência, não resistiu, minha gente amiga. O vídeo que viralizou mostra o exato momento em que o atleta não aguenta o peso e a barra atinge sua nuca, empurrando a cabeça de Justi para a frente. Um treinador ainda tenta ajudar, mas não consegue. O físico turista cai inconsciente no chão. Justi teve o pescoço quebrado e no acidente teve compressão crítica dos nervos e tais que conectam seu coração e pulmões. O atleta tinha mais de 30 mil seguidores no Instagram. A academia em que ele fazia os exercícios publicou uma nota sobre ele. Abre aspas, Justi era mais do que apenas um especialista em fitness. Ele era um farol de inspiração, motivação e apoio inabalável. Pois é, minha gente amiga, hoje estamos reunidos para celebrar a incrível vida do nosso amado personal treine e amigo Justi. É com os corações pesados que compartilhamos a notícia do seu falecimento e, no entanto, nossos ânimos são elevados pelo profundo impacto que ele teve em cada um de nós. É, minha gente amiga, agora só restam as mensagens, né? Não toma cuidado. Agora só restam as mensagens de pesar. Justi era mais do que apenas um especialista em fitness. Ele era um farol de inspiração, motivação e apoio inabalável. A sua energia contagiosa e paixão genuína por ajudar os outros a transformarem suas vidas tocaram-nos profundamente. Vamos!